Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História, neste vídeo vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a guerra que supostamente pôria fim a todas as guerras, mas a forma que os vencedores trataram os vencidos mudaram o mundo para sempre e abriram as portas para conflitos ainda mais terríveis, mas antes de falar sobre as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial, ações que sempre e as suas contidas são muito importantes para o nosso crescimento, desde já eu conto com a sua ajuda, a Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade, foi o primeiro conflito no chamado estado de guerra total, aquilo em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para um esforço de guerra, estendeu-se de 1914 a 1918, foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem no choque, o resultado da Primeira Guerra Mundial foi catastrófico, uma geração de jovens cresceu tão matizada pelos horrores da guerra, o fronte de batalha, sobretudo o ocidental, ficou marcado pela carnificina vivida nas trincheiras, as consequências da Primeira Guerra Mundial, como eu disse, dariam o mundo para sempre, tudo começou por questões nacionalistas, o nacionalismo durante o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial estava em tons elevados na Europa, por exemplo, no final do século XIX a ascensão da Alemanha gerou um temor em outras nações, como a Rússia, França e a Grande Os alemães haviam passado pelo processo de unificação pouco tempo antes, na década de 1870, após isso se lançaram na busca de colônias, principalmente na África, isto prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses seriam prejudicados com o fortalecimento alemão. A questão dos nacionalismos envolveu diferentes nações, a Alemanha encabeçava um movimento conhecido como Pan-Germanismo, este movimento nacionalista que servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses, dispensando o territorial no começo do século XX. O Pan-Germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães, liderados pelo seu Kaiser ou Wilhelm II, pretendiam colocar-se como a força econômica e militar, hegemônica da Europa. Na questão nacionalista havia também o revanchismo francês, esta questão envolvia os seus sentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Cristiana. Conflito este travado entre a Prússia e a França, em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada hormigante, principalmente por dois fatores. O primeiro, pela rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes. E o segundo, pela perda da Alsace-Lorena, após o fim deste conflito. E a Prússia autoproclamou-se como o Império Alemão. No entanto, a questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcães, região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcães eram quase inteiramente dominados pelo Império Austenlian, que estavam em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em todo o seu território. A grande tensão dos Balcães envolvia a Sérvia e a Austro-Hungria, uma questão referente ao controle da Bósnia. Os servos lutavam pela formação da Grande Sérvia, e por isso desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia oficialmente era parte do Império Austro-Húngaro desde 1908. Este movimento nacionalista de Sérvia era apoiado pela Rússia por meio do Panslavismo, ideal em que todos os eslaves estarem unidos em uma nação liderada pelo czar russo, o Nicolau II. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias estavam em um emaranhado de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira. A tribo-sempente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. Britânicos e franceses, enfim, resolveram as suas diferenças. Foram quase mil anos de imunizades, e o fim disso se deu na assinatura do tratado chamado Intente Cordiale de 1904. E também houve a tribo-sealiança, formada por Alemanha, Austro-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda esta hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado da Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram-se em uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o inevitável conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era o estopim. E este estopim aconteceu em 28 de junho de 1914, numa região remota da Europa, nos Bálcãs, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação, colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam, tanto na Sérvia quanto na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que, Gavilo Príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnia, chamada Milada Bosna, e de uma ramificação chamada de Monega, armado com um revólver, se colocou à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima, que ficou conhecida como a Crise de Júlio, no qual a Áustria-Hungria fez dez reivindicações à Sérvia propositalmente inaceitáveis, com o intuito claro de forçar a guerra. Os sérvios aceitaram nove dessas reivindicações e recusaram apenas uma, que previa que inspetores da Áustria-Hungria adentrassem o território sérvio para participar nas investigações. Como não houve uma saída diplomática para a Crise de Júlio, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. No 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no dia 3, a França. No dia 4, o Renato declarou guerra à Alemanha. O que vale ressaltar é, nem com os nossos de samba, entre os primos Nicolau II, Czar Rússia, Wilhelm II, Kaiser Alemão, e George V, rei britânico, foram capazes de impedir a guerra. Todos imaginavam que a guerra seria uma guerra curta. Resolvi que em poucas semanas, ou em poucos meses, mas, como sabemos, não foi isso que aconteceu. Começava, sim, a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra. Uma guerra que devastaria, principalmente, a Europa. Uma guerra se espalhando, praticamente, por todo o globo. Como já mencionado no vídeo, os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial, ficaram conhecidos como Kripp e Saliense. As principais forças eram Alemanha, Austro-Unglia, Império Otomano e Itália. E Kripp e Sentente, as principais forças eram Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Kripp e Saliense, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália mudou de lado e aderiu à Kripp e Sentente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento destes países e estados, pois diversas outras nações se envolveram no conflito. No lado da Intente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo Brasil entraram no confronto. Uns de maneira mais direta e outros como o Brasil, através de ajudas como Batrúlia do Atlântico, sim, e ajudas feridos em combate com o envio de médicos. No lado da Trígula e Saliança, houve participação da Bulgária e de outros povos e estados. Nos combates da Primeira Guerra Mundial, e sua maioria aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a Frente Oriental, em que os alemães lutaram contra os servos e russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, nas regiões que estavam sob domínio do Império Otomano. A primeira fase da guerra ficou conhecida como a Guerra de Movimento, e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase, a mais linda, ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras, e ocorreu entre 1915 e 1968. Da primeira fase da guerra, destacou-se, o Plano Alemão de Invasão da França, pelo território belga, o chamado Plano Schiffen. Este plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schiffen, e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas franceses e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois, os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se assim a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrênios, construídos para abrigar os soldados, e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém, e era preenchido com sacos de areia, arames farpados, e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas, e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a guerra de trincheiras, foram utilizadas, pela primeira vez, armas químicas. Os alemães, inicialmente, utilizaram gás clorídrico, que, com o tempo, também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo também terrível gás mostarda. Na frente ocidental, destacaram-se as terríveis batalhas como Verdun e Son, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio. A Primeira Guerra também registrou os primeiros combates aéreos e uma disputa acirrada entre alemães e britânicos no mar. Em 1917, os Estados Unidos, presididos pelo então presidente Woodrow Wilson, entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada pelos alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Neste mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma enorme crise econômica, retiraram-se da guerra e a Revolução Russa colocou os comunistas no poder, liderados por Vladimir Lenin. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da tribo-insaliança. Bulgária, Austro-Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, completamente arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução, estourar no país e levaram o fim da monarquia alemã, com Kaiser Wilhelm II fugindo. Aqueles que implantaram a república no país, no caso, os sociais democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após quatro anos. Sendo assim, no dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, todas as armas se baixaram. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura deste tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os francês haviam ratificado a sua derrota em 1871 na Guerra Franco-Prussiana. Mas, desta vez, os derrotados eram os alemães que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha, sendo a Alemanha responsabilizada de maneira total pelos conflitos. Terminava, sim, a maior guerra da história até então. Uma guerra estupidamente sangrenta. Estima-se que o total de soldados mortos neste conflito fique na casa dos 10 milhões, com mais de 21 milhões de feridos. As baixas civis estima-se que chegaram nos aterradores 13 milhões de mortos, muito graças a novas invenções de guerra, como a mitralhadora e a artilharia. Foi nesta guerra que os combates navais se destacaram e a aviação daria seus primeiros passos. A Alemanha, sim, perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigado, como eu citei já anteriormente, a pagar uma multa pesadíssima que arrastaria o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Diversas novas nações surgiram, como a Polônia, Finlândia e a Iugoslávia. Os termos que os franceses e britânicos impuseram à Alemanha foram encarados pelos historiadores como uma espécie de paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de tal maneira que outra guerra desta magnitude como foi a Primeira Guerra Mundial nunca mais acontecesse. Britânicos e franceses fracassaram retumbantemente neste objetivo. A rigidez dos termos do Tratado de Versailles é entendida pelos historiadores como a porta de entrada para o surgimento e o crescimento do nazismo, já que 20 anos depois, uma nova guerra ainda mais sangrenta começaria na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Se você chegou até aqui, se inscreve em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Abertura do Tratado de Versailles Amém.